Fala, galera! Aqui é o professor Rina, de Matemática, do Sistema Cromos de Ensino. Vou resolver com vocês a questão da prova amarela, questão 149. Essa é caveira chorando sangue. Por isso, se afastar a caveira, dá um like no vídeo, se inscreve no canal pra nós aí. Diz a questão, um brinquedo infantil, caminhão cegonha, é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados conforme a figura. Temos aqui a figura. No setor de produção da empresa que fabrica este brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde. Quatro cores, portanto. E cada carrinho tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver, pelo menos, um carrinho de cada uma das quatro cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo de brinquedo, o que significa que a ordem não importa. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que essa empresa poderá produzir? Então, vamos lá. São quatro cores. Amarelo, branco, laranja e verde. Só que, dos 10 carrinhos que nós temos que pintar, eu já vou selecionar quatro para pintar um de amarelo, um de branco, um de laranja e um de verde. Porque falou que tem que ter pelo menos um de cada cor. Então, pintei quatro carrinhos, sobraram seis carrinhos a serem pintados. Agora que é o problema. De quantos modos eu posso pintar estes seis carrinhos utilizando essas quatro cores? Isso é uma questão que envolve o que nós chamamos de equações de ofantinas, que talvez você conheça também como combinações completas. A ideia da equação de ofantina é a seguinte. Eu tenho seis carrinhos representados pelas seis bolinhas que eu fiz aqui. E as quatro cores vão ser representadas por três tracinhos. Observa bem. São quatro cores, mas eu optei por colocar apenas três tracinhos. Por quê? Cada tracinho divide essas bolinhas em duas regiões, na verdade. Esse tracinho aqui divide em duas regiões, esse aqui em duas, esse aqui em duas. De forma que com apenas três tracinhos, eu consigo quatro regiões. A esquerda do primeiro, aqui entre o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro e a direita do terceiro. Cada uma dessas regiões representa o número de carrinhos pintados por determinada cor. Aqui, por exemplo, são dois carrinhos de amarelo, dois de branco, um de laranja e um de verde. O que acontece? Uma nova maneira de pintar esses carrinhos é permutar um tracinho desse com uma bolinha. Por exemplo, se eu permutar esses dois aqui, vai ficar apenas um carrinho de amarelo, desta vez três de branco, um de laranja e continua um de verde. Então, nós entendemos o seguinte. O número de maneiras de pintar esses carrinhos é o número de permutações dessas bolinhas e desses tracinhos. Ora, é como se fosse uma palavra, galera. Cada bolinha é representada pela letra B, tem seis letras Bs. Cada tracinho é representado por uma letra T, tem três letras T. Então, eu tenho um total de nove letras na palavra, então nove fatorial. Só que das nove letras, seis são letras B. Repete seis, então divide por seis fatorial. E três são letras T. Repete três vezes a letra T, divide por três fatorial. Igualzinho você aprendeu anagrama com letra repetida. Isso dá nove fatorial sobre seis fatorial e três fatorial. Mas isso aqui, nove fatorial sobre seis fatorial, três fatorial, é exatamente a fórmula da combinação de nove para seis ou da combinação de nove para três, que é a mesma coisa, que consta na alternativa B. É caveira chorando sangue, galera!